Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Domingão, véspera de feriado e começando agora o programa Mais Oportunidades. Que honra, que alegria ter a sua companhia aqui com a gente. E no programa de hoje vamos homenagear os trabalhadores. É, você mesmo. Você vai conhecer histórias de PCDs que estão inseridos no mercado de trabalho. Você vai conhecer a história da Paula Regina que deu um salto na sua vida após a maternidade. A nossa equipe foi até a M010 e a BR174 para te mostrar de perto a vida dos produtores rurais. Fica comigo que o programa Mais Oportunidades só está começando. Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. O programa Mais Oportunidades de hoje vai te mostrar histórias de PCDs que estão inseridos no mercado de trabalho. Por isso, viemos até uma drogaria aqui da cidade para conversar com ela. Emanuele dos Santos. Seja bem-vindo a Mais Oportunidades. Que honra falar com você. Haja vista que você está aqui no seu trabalho. Estamos interrompendo um pouco do seu processo aqui. Emanuele, você já está trabalhando aqui nessa drogaria há quanto tempo? Vou fazer um ano no mês que vem. Um ano no mês que vem. E fala para a gente como é que foi esse processo até você conseguir essa vaga, né? E estar aí durante esse um ano. Eu estava... Era uma tarde, eu estava sem meu celular, eu estava sem meu chip. Aí do nada uma chamada perdi. Eu estava sentindo que alguém ia me ligar para a chamada de... Porque eu já estava enviando meu currículo. Aí quando foi uma tarde eu estava sem meu celular, meu celular estava desligado. Aí do nada me deu vontade de ligar ele. Aí logo em seguida a Bom Preço ligou. Pedindo para mim no outro dia ir lá fazer entrevista. Aí no outro dia eu fui, fiz a entrevista. E hoje estou aqui. Agora Manu, antes de trabalhar aqui na Bom Preço, você já trabalhava? Já tinha trabalhado em algum outro lugar? Ou aqui é a tua primeira experiência? Primeira experiência. Primeira experiência, né? Isso. E você conseguiu através de algum recurso humano? Como é que você mandou o currículo direto para cá? Não, eu mandei currículo direto mesmo. Direto, né? Isso. E qual foi a principal dificuldade que você encontrou no mercado de trabalho, no mercado em geral, para conseguir uma vaga, para se inserir no mercado de trabalho? A maior dificuldade que eu encontrei foi achar locais que aceitassem a gente. Eu nunca sofri com isso, de levar isso para o pessoal, de ser por ser PCD. E aí foi essa dificuldade que eu encontrei, assim. Então, a dificuldade de encontrar lugar, né? Isso. Isso, totalmente. Fui procurando, aí eu segui a Bom Preço já. Aí eu vi lá que lá estava pegando PCD. E foi quando eu enviei meu currículo para lá. Ao contrário de Emanuele dos Santos, o Flávio Ferreira já está em sua terceira oportunidade de emprego. Graças a Deus, eu sempre tive uma boa convivência por onde passei, né? Sempre consegui fazer um bom trabalho e, tipo, a minha deficiência não atrapalha em nada. Isso nunca foi uma barreira para você, irmão? Não, pelo contrário. Eu digo que isso aqui virou uma chave na minha vida. Depois que aconteceu, a chave virou e é só sucesso. Agora, Flávio, você fala para a gente a importância de empresas, assim como é que você está, antes que você passou, de abraçar, abraçar os PCDs. A importância de ter eles inserido no seu quadro de funcionários. Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira do PCD e, assim, agradeço muito grato às empresas que dão esse tipo de oportunidade, porque não é fácil, entendeu? Tem dias que a pessoa com deficiência está diferente das outras, então, assim, é uma situação que a pessoa tem que ter muita empatia mesmo para poder abraçar essas pessoas e inserir também aí no mercado. Flávio, agora aproveita e deixa um recado para a gente, para aquele cara aí que, de repente, está em casa, está se martirizando porque não tem um trabalho. Convida ele a sair dessa e também se jogar no mercado de trabalho. Isso aí, irmão, não só no mercado de trabalho, mas se joga, vem para cima, olha, a suplementação está aqui, vamos treinar, entendeu? E é isso, o esporte também salva, tá? O esporte também foi fundamental no teu processo. Com certeza, o esporte que me salvou. Sou repositora e hoje recebi a promoção para ser operadora de caixa. Aí, segunda-feira, eu vou começar com operadora de caixa já. Então, já é um motivo para comemorar, né, Manu? Mais um motivo para comemorar. Manu, se a importância de empresas que abraçam os PCDs, fala para a gente. É muito importante, eu me sinto muito honrada em participar dessa empresa, assim. Eu não sabia que eu ia ser tão recebida como eu sou hoje, assim, por todas as lojas que eu passo, todas sempre me tratam muito bem, assim, gerentes, assistentes, todos, assim, gestores, assim, das lojas de bom preço, sempre me tratam com muito carinho mesmo. Manu, obrigado, viu? De nada. Parabéns pela promoção, mulher. Sabe a Emanuele? É, ela mesma. Foi promovida, gente, momentos antes de gravarmos. O auxiliar de RH da empresa que Emanuele trabalha, Irã Mildo Marinho, fala da promoção de Manu e de que maneira eles buscam os candidatos PCDs. E aproveita para falar um pouco dos processos realizados. Sim, a Emanuele, ela é a nossa repositora, ela está com a gente há dois anos e alguns meses e hoje ela teve a oportunidade de se tornar operadora de caixa, né? Ela já vinha treinando há um tempo essa função e a gente viu que ela tinha esse potencial, né? E demos a oportunidade para ela como necessário. Então, a gente geralmente, né, faz essas buscas através de sim e ONGs para justamente verificar a necessidade e a quantidade de colaboradores que a gente precisa relacionar aos PCDs. Na verdade, assim, a gente querendo ou não ver a força de vontade deles relacionada ali, né? Porque a gente vê que o mercado, muitas vezes, ele é escasso, ele tem muito essa parte da exclusão relacionada a eles. Então, a gente verifica o esforço deles, né? Querendo ou não, já é um ponto principal relacionado a isso. Ao inserir um PCD em seu quadro de funcionários, as empresas passam a ser valorizadas pelos seus consumidores. Sem contar que traz benefícios fiscais para o empregador, como a dedução de imposto pago aos trabalhadores. É o que afirma o advogado trabalhista Tiago Simões. Existe legislação específica para isso, já inclusive aprovada desde 2015, que é pouco conhecida até pelos empresários e pelos industriários. Existe uma lei que ela deduz do imposto pago aos trabalhadores 50% dos impostos que seriam pagos para trabalhadores com deficiência. Ou seja, é um valor, é um desconto de imposto altíssimo, visto que um empregado normal, considerado normal sem deficiência, ele tem uma carga tributária dobrada. Cada patrão paga para o seu empregado o dobro do seu salário, sendo um salário só para o empregado e um salário só de impostos e tributos. Em relação ao PCD, essa carga é dividida com o Estado. O Estado paga a outra metade para o empregador. Ou seja, ela tem, contratando pessoas com deficiência, ela tem esse desconto de 50%. E atenção você que tem algum tipo de deficiência, seja ela física, auditiva, visual, mental ou múltipla, visível ou não, podendo ser comprovada por meio de laudo médico e certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. O Cine Manaus disponibiliza hoje 63 vagas exclusivas para PCDs. Vamos, inclusive, te trazer algumas dicas para você conseguir êxito em sua busca por emprego. Nós seguimos uma base de dados e o perfil básico mesmo seria a documentação em dias, principalmente a questão do laudo, as consultas médicas e vacinação, para que as pessoas que sejam encaminhadas tenham um norte de que elas podem estar à frente de outras pessoas que não estejam com toda essa documentação em dia. E também para que a empresa ou o mercado de trabalho em si, eles possam ter uma visão, uma noção daquele colaborador que está participando ali do processo. Confira as vagas de emprego do Cine Manaus para pessoas com deficiência, PCD. 10 vagas para inspetor de qualidade, 10 vagas para operador de produção, 10 vagas para auxiliar administrativo, 10 vagas para consultor de vendas, 3 vagas para auxiliar de limpeza, 3 vagas para auxiliar de logística e 2 vagas para assistente de vendas. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Tempo de qualidade com o seu bem mais precioso, sua filha. E tempo para praticar seu esporte favorito, o polidense. E tempo para o trabalho. Você percebeu que no começo dessa matéria, Paula e amigos, que eu falei bastante de tempo. E pensando nesse bendito tempo que Paula resolveu mudar de vida após a maternidade, não é verdade, Paula? Sim, foi uma experiência totalmente diferente da que eu estava habituada, né? Eu era uma pessoa que tinha um trabalho formal, uma cidadã normal, né? Que saia com os amigos, viajava todo o tempo. E aí veio a pandemia, né? Para o começo de conversa, aí veio a Aurora, minha filha. Durante a pandemia? Durante a pandemia, né? Casa, né? Exato, trancada. E aí, voltando de uma licença maternidade, eu fui demitida. No dia da volta, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com uma criança, plena pandemia, sem fazer nada. E aí foi então que a gente decidiu empreender. Justamente aí eu falei, ah, mas a gente vai fazer o quê? E eu, ah, vendo receita na internet, vi receita de donuts. Falei, cara, não vende donuts aqui em Manaus. E eu acho muito bacana, eu gosto muito. E aí meu esposo falou, é verdade. Vamos fazer? Vamos. E aí eu testei a receita e deu certo. Mas assim, foi muito uma coisa de vamos, vamos, né? Não tinha nenhuma estrutura, embasamento, aquela coisa toda. E aí nesse meio tempo a gente viu anunciar, né? Nos canais da CENTEP, o curso que é assalto. E eu falei, é o momento. Era o salto que eu precisava. Exato. Eu falei, não, é pra mim esse curso, é pra mim. E aí me inscrevi, fui selecionada logo na primeira etapa. Fui pra assalto e ia pra assalto com a neném no colo. Neném com dois, três meses e eu com a Aurora em todas as aulas. O pessoal foi super receptivo, inclusive. Que eu achei que ia ter aquela coisa toda de, ah, a criança aqui vai atrapalhar. Aquela coisa toda. E eu já fui bem receosa, né? Porque eu já tinha saído de um curso que praticamente disseram que eu não podia participar por conta dela. E aí lá eles me abraçaram. Foi uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. E a gente fez o curso na apresentação do pitch. A neném estava com a gente e ela participou. Tanto que eu ganhei como pitch destaque entre os melhores de todos os programas de assalto da primeira temporada. E aí lá na Prefeitura de Manaus recebi premiação. E ela comigo no colo o tempo todo, né? Ela fez também, ela se formou também no salto, na verdade. No salto, exato. Ela já é a empreendedora mais nova de Manaus, eu digo. Que ela é de destaque ainda, já começou bem. Aquela base que você não teve no começo, que foi do vamos, você adquiriu durante o salto. Agora eu sei como é que eu vou, né? Que antes eu estava vamos, vamos, mas a gente não sabia muito bem para onde ir. Tanto que com o assalto a gente passou do B2B para o B2C. Que a gente vendia antes só para o cliente, né? E a gente passou a olhar, não, por que a gente não oferece para as empresas também? E aí foi aí que a gente começou a trabalhar e investir. Exatamente, exato. E a gente forneceu já para o Impact Hub, a gente ofereceu para várias empresas aqui em Manaus que eles têm eventos, eles já chamam a gente, já é fixo. A gente manda para os interiores também, a gente faz ele congelado e a gente manda para os interiores para quem também quer revender. Então a gente, todo esse know-how que a gente adquiriu lá, a gente trabalhou dentro da empresa. Essa eventualidade que aconteceu na tua vida, né? Que teve que ser desligada o trabalho, foi desligada o trabalho no momento que não esperava. Isso acabou influenciando diretamente na tua relação, no tempo de qualidade com a tua filha, com a tua família, não é verdade, Paula? Com certeza. Foi um dos motivos pelo qual eu optei por empreender, né? Porque a neném nova e geralmente merece essa maternidade de 4, 6 meses. E eu falei, como é que eu posso chamar uma criança de 6 meses e vou simplesmente trabalhar e ficar o dia inteiro fora dela. E a gente tem muito isso de se preocupar, quem vai ficar, onde vai ficar, como, se vai ficar bem. E aí eu pensei, não, mas se eu posso trabalhar de casa para poder passar esse tempo com a minha filha, eu vou fazer. Isso também é uma coisa que eu agradeço muito, a Salto, a Prefeitura, de todas as formas, porque me proporcionou estar ao lado da minha filha, né? Nesse momento que para mim é único, passa muito rápido e a gente precisa estar perto, né? Agora, Paula, o que você tem a dizer para quem está nos assistindo aí, que está de repente passando pela mesma situação que você passou há um tempo atrás, né? Que está aí na licença maternidade, de repente essa pessoa quer optar em sair ou de repente acabou de sair do seu trabalho, acabou de ser desligada do seu trabalho e está com receio de se jogar no mundo do empreendimento, do empreendedorismo. O que você tem a dizer para essa pessoa? Olha, eu sei que é assustador cogitar sair de um emprego formal para empreender, mas eu vou dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque quando a gente sabe o que é isso, a gente se esforça, a gente alcança. E hoje a gente tem, principalmente na Cintep, ela oferece muitas formas de incentivar você a empreender. Então, o que eu posso oferecer é, tipo, se capacite, vá atrás e mete a cara mesmo, porque quando você vê que está trabalhando com o que gosta e tendo a oportunidade de estar perto do seu filho, da sua filha, você vai saber que tudo valeu a pena. Hoje, tudo que eu faço, eu penso primeiro, ah, a neném pode participar, ela pode ir, ou então ela vai estar junto comigo nesse momento. Se a resposta for não, eu já descarto. É uma das coisas que eu friso muito sobre a participação dela comigo. Eu tenho fotos na salto com ela lá nas aulas, professores segurando ela. E eu falo que isso é muito bacana, porque muito se fala sobre empatia, né? Sobre acolher a mãe mesmo, a criança e tal, mas na prática a gente não vê isso. E lá, quando eu vi isso na prática, eu fiquei encantada. Aí eu falei, ah, então agora vai. Só agradeço principalmente a Cintep, a Prefeitura de Manaus, por oportunizar as pessoas que realmente precisam. Muitíssimo obrigada mesmo. Paula ainda conseguiu tempo em meio a todas essas suas atividades para realizar mais um projeto. Um podcast com o nome de Tudo Um Pouco, que vai ao ar às quartas três horas da tarde. Falando ainda de maternidade, conversamos com a psicóloga especialista na relação parental e família, Suzane Anselmo, que traz dicas importantes para você, mamãe, que precisa retornar ao trabalho. Primeiramente, é não sofrer antes da dor. A mulher está grávida e já está sofrendo. Então, é vivenciar cada momento, é curtir cada etapa. A licença encerrou, são quatro meses, ok. Você vai ter que retornar? Então, de que forma você pode fazer hoje para se conectar o máximo que tu podes com o teu filho? Crie um ritual que seja só seu e dele. Seja para dar o banho, para alimentar, seja meia hora que eu não pego o celular, eu não falo com ninguém e eu estou conectada realmente com a minha criança. Ter conexão e profundidade com a criança é o que vai tirar esse peso de que eu estou abandonando o meu filho na mão de alguém ou em alguma instituição. Quando você começa a criar momentos, priorize o teu momento com o teu filho. Acredita, essa fase vai passar. Parece que não, principalmente para as mães de primeira viagem, parece que é eterno, né? Parece que você nunca vai mais poder voltar para a vida profissional. Isso não é verdade. Vai chegar um momento que as coisas vão se acomodando, vai se encaixando, cada coisa no seu lugar. Quando você cria esse momento de prioridade para o teu filho. Às vezes você olha para a tua casa e está uma bagunça. Às vezes você se olha no espelho e você não se reconhece. Mas entenda que é um momento, que é uma fase e que nesse momento o importante é você se conectar com o teu filho. Demonstrar o quanto ele é importante e o quanto que você também é importante na vida dele. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já de volta o programa e você sabia que Manaus se tornará em breve a capital da Pitaia? A fazenda Toca da Pitaia, localizada no quilômetro 35 da M010, que liga Manaus a Itacoatiara, de propriedade do produtor rural Kleber Medeiros, é a primeira e maior produtora de pitaia do estado e tem colaborado de forma positiva com o incentivo à cultura. A área do cultivo da Pitaia é uma das maiores plantações do Brasil. Possui mais de 120 mil pés e conta com mais 60 mil em propriedades agregadas, somando uma produção mensal de 20 toneladas. Aqui o clima é favorável, o solo é favorável, tanto é que você pode ver a produção no restante do país, mais no sul. Agora no ano eles param de produzir devido ao inverno e aqui continua. Então aqui a produção é o ano inteiro. Então esse sol que cá estamos aqui é favorável? Justamente, uma por quê? Porque a pitaia era uma cactácea, né? Então ela se dá bem ao clima, vamos dizer assim, quente, úmido e o solo um pouco arenoso. Então aqui ela encontrou as condições favoráveis para ela, ela se adaptou muito bem aqui. Existem vários produtores e através de iniciativas como da prefeitura e do governo, incentivando pequenos produtores também a se posicionarem frente a essa nova cultura. Está desenvolvendo cada vez mais e mercados estão sendo abertos, inclusive a fábrica do Kleber é uma realidade que em pouco tempo já estará em pleno funcionamento, que vai abrir as portas até para exportação. E os benefícios, Marcos, que essa fruta traz para quem está nos assistindo e para todos nós, na verdade, né? Olha, primeiramente, para o bolso do produtor, ela é uma planta, é uma cultura pouco exigente, né? Ela é resistente, ela é muito rústica, ela é altamente produtiva, ela tem um valor agregado muito grande. O fruto dela é muito aceito em todo o mercado, né? Inclusive a pessoa pode variar usando na culinária, né? De um modo geral, inclusive na Europa, você tem conhecimento que eles usam até na salada, né? A pitaia. E a gente estava falando aqui de expansão de mercado, vocês são os principais incentivadores para que isso aconteça, na verdade, Marcos? Isso aqui, a toca da pitaia. Ah, justamente. O Kleber, ele já teve, ele tem uma empresa lá nos Estados Unidos aberta já para exportação. Então, ele preencheu todos os requisitos já para mandar o produto para lá. O que falta é o produto. Então, quanto mais produção tiver aqui, mais poder de barganha de comercialização vai ter lá no mercado exterior. A fruta vem ganhando cada vez mais espaço no mercado local. O programa Manaus Mais Agro, da Prefeitura, fomenta a cultura da pitaia com a entrega da fruta, além de adubo e calcário, para produtores rurais do ramal Rio Branquinho, quilômetro 67 da BR-174. A Alisson Fernandes foi um dos beneficiados e abriu mão de sonhos já concretizados como granja hortaliça para acreditar nesse mercado de pitaia. Afinal, aproximadamente 3 toneladas de pitaia são exportadas todos os meses para os estados de São Paulo e Roraima, enquanto a maior parte da produção é consumida no mercado local. É uma coragem, entendeu? E a gente acreditar nesse sonho e isso aqui vai se tornar uma realidade muito promissora para muita gente, para mim, para minha família e para todos nós. Agora, fala para a gente como é que foi para você cair nesse mercado, abrir mão daquilo que já estava concretizado, como, por exemplo, eu falei ainda há pouco, hortaliça, também sobre a sua granja, para você acreditar em algo que ainda não está concreto, mas, como você falou, é questão de tempo. Na verdade, gente, é um sonho que a gente está acreditando, né? Juntamente com outros produtores aqui do Ramal Rio Branquinho, a gente agradecer a parceria da Toca da Pitaia. Eu tenho certeza, Paulinho, que isso aqui daqui mais um ano, final do ano, isso aqui vai estar lindo. Eu quero que vocês voltem aqui, entendeu? E vai ser um sonho e isso aqui vai ser muito bonito e vai ser ótimo para a gente. Agora, você estava me falando ainda há pouco que esse mercado aqui, claro, além de ser promissor por vários sentidos, inclusive financeiro, mas é algo também que requer, digamos, não trabalho, porque tudo na vida é trabalho, não é verdade, Alisson, mas é bem menos do que você já realizava antes. É, porque o trabalho da hortaliça, que era o que a gente tinha antes, era um trabalho muito, vou dizer que pesado, mas um trabalho muito intenso, muito maçante, você tendo que estar ali todo o tempo, trabalhar com muito agrotóxico, né? E isso aqui, Paulinho, isso aqui não tem praga, você não trabalha com agrotóxico, entendeu? É uma fruta sadia, entendeu? Então a gente tem que acreditar nisso aqui e nós vamos ser a capital do país, entendeu? Da pitaia. Você, pessoa que está começando, você pode observar, inclusive, aqui ao nosso redor, que o Alisson, inclusive, foi beneficiado, né? Através de um programa da Prefeitura de Manaus, através da Centep com 800 mudas de pitaia. A gente quer agradecer ao prefeito, né? Pelo que ele tem feito pela gente aqui do ramal, né? Por esse sonho que ele está tentando fazer, fez pela gente, né? Então a gente acreditou, acreditou nesse sonho, Paulinho, nesse sonho aqui de vida melhor, né? Vida melhor e a gente, você está vendo a nossa área, a gente quer aumentar isso aqui pra daqui uns dias estar como o Kleber, a toca da pitaia, né? Entendeu? E a gente ter um futuro melhor pra nossa família, produzir um fruto sadio, né? Pra levar pra população de Manaus, de fora do país, né? Do próprio Brasil, entendeu? Agora, só uma pergunta aí, cá entre a gente e o pessoal de casa, você não se arrepende não de ter abrido mão da hortaliça pra acreditar na pitaia? Nunca, jamais, cara. Se isso tivesse vindo há cinco anos atrás, eu estava dentro, entendeu? Já estava colhendo os frutos, já. Já estava colhendo os frutos, cara, com certeza. É claro que aproveitei a oportunidade para experimentar dessa fruta rica em vitaminas. Olha, aqui, ó, tira-se assim, ó, você pode estar experimentando aqui, ó, a pitaia e ver a doçura dela. Bem docinha mesmo. Bem doce, né? Isso aqui é algo específico do norte. A diferente das demais. Diferente das demais. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Conheça os benefícios da pitaia, que é rica em vitamina C. Isso é a pitaia, né? Que além disso é uma fruta muito saborosa, ela tem baixa densidade calórica, então, em 100 gramas, mais ou menos, a gente tem 55 calorias, né? Então, ela é encaixada em qualquer dieta. Ela é também um potente antioxidante, porque ela tem compostos bioativos, que são os polifenóis e os flavonoides, que vão combater os radicais livres. É uma fruta também com bastante vitamina C, então ela vai atuar no sistema imune. É uma fruta com cálcio e fósforo, que é importantíssima para a nossa saúde óssea, saúde dos dentes. E também é uma fruta com bastante teor de fibras, que vai auxiliar na manutenção da saciedade e também na saúde intestinal. A grande vantagem da pitaia aqui no Amazonas é que a gente encontra o ano todo. Você pode ver nos supermercados, nas feiras, como a principal vitamina dela é a vitamina C. Para a absorção de ferro, a vitamina C é muito importante. Ela ajuda na biodisponibilidade. E a gente também pode falar da pitaia, que ajuda no trânsito intestinal. Então, as pessoas constipadas, é interessante inserir na alimentação para poder melhorar esse quadro de constipação, de prisão de ventre. Esse é o nosso sonho, cara. Esse é o nosso sonho. O programa Mais Oportunidades de hoje é dedicado a você, trabalhador, que tem a força de vontade da Paula Regina, que se reinventou após a maternidade e hoje acompanha de perto as fases da sua filha, seu bem mais precioso. A determinação da Manuela, que perseverou para entrar no mercado de trabalho. A garra do Flávio, que já está em sua terceira oportunidade de emprego. E a coragem do Alisson, que largou mão de sonhos concretos para crer em um futuro promissor. Que você tenha as virtudes de cada um deles para ter sucesso em sua vida profissional. Feliz dia. Te aguardo no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho